Não Tenho Culpa Não Tenho Culpa Menina Ganha Quem Chega Primeiro Toco Sanfona, Gosto De Cantar Forró O Meu Suor Tem O Perfume Da Cor Com Minha Negra Eu Faço Tudo Que Ela Quer Toda Mulher Gosta De Fazer Amor Se Estou Na Cama Ao Lado Dela Eu Não Tuxilo Não Dou Vacilo Nem Faço Vergonha A Ela Passo Do Quarto Mais Lindo Paraíso Perco Juízo Quando Estou Ao Lado Dela Vaqueiro Segura O Boi Ajeita Sela Vaqueiro É O Amor Dessa Menina Ganha Quem Chega Primeiro Vaqueiro Segura O Boi Ajeita Sela Vaqueiro É O Amor Dessa Menina Ganha Quem Chega Primeiro Não Tenho Culpa Não Tenho Culpa De Ser Poeta Vaqueiro Sou Pioneiro Representando o Sertão Sei Tanger Poe Sei Tanger Poe E Canta Vessa Meu Destino Desde Menino Sigo Essa Tradição Não Tenho Medo De Cavalo Com De Sela Abre A Cancela Que Eu Quero Passar Ligeiro Nasci No Campo Me Criei Tanger Do Gado Vestou Camado Na Filha Do Fazendeiro Vaqueiro Segura O Boi Ajeita Sela Vaqueiro É O Amor Dessa Menina Ganha Quem Chega Primeiro Vaqueiro Segura O Boi Ajeita Sela Vaqueiro É O Amor Dessa Menina Ganha Quem Chega Primeiro Vá Com Safona Gosto De Canta Forró O Meu Suor Tem O Perfume Da Cor Com Minha Negra Eu Faço Tudo Que Ela Quer Toda Mulher Gosta De Fazer Amor Só Estou Na Cama Ao Lado Dela Eu Não Cuxilo Não Dou Vacilo Nem Faço Vergonha A Ela Faço Do Quarto Mais Lindo Paraíso Perco Juízo Quando Estou Ao Lado Dela Vaqueiro Segura O Boi Ajeita Sela Vaqueiro É O Amor Dessa Menina Ganha Quem Chega Primeiro Vaqueiro Segura O Boi Ajeita Sela Vaqueiro É O Amor Dessa Menina Ganha Quem Chega Primeiro O Amor Dessa Menina Ao Lado Dessa Menina Ajeita Sela Vaqueiro Legenda Adriana Zanotto